Oi pessoal, toca a viola no ar pra você ligadinho aqui na TV Unifev que curte muita música sertaneja. Muito obrigada pela sua companhia sempre, você é muito especial pra gente, viu? Eu aproveito também pra já agradecer a nossa participante, a nossa cantora de hoje, Luciana Vesky, que já tá aqui comigo online. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Yasmin, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Luciana, olha, muito obrigada, viu, por topar participar do Toca Viola. Imagina, eu que agradeço pelo convite de participar do quadro, agradeço também à TV Unifev pela oportunidade, que sempre dá pra gente poder estar mostrando o nosso trabalho. Bom, e antes da gente conhecer, desculpa Luciana, pode continuar. Não, imagina, só tô agradecendo mesmo. Tá bom. Bom, antes da gente continuar então o nosso bate-papo, a gente saber um pouquinho mais da sua carreira, do seu talento também. Vamos de música? Justamente pra quem tá assistindo já ver um pouco do seu talento? Vamos de música então. Preparei uma música especial pra vocês, é a música Mulher Maravilha, que sempre pedem no meu show. Essa música tem um significado muito importante na minha vida, porque eu tenho um pinguinho de gente que corre na minha casa todos os dias. E é um prazer cantar essa música do Zenete e Cristiano. Sim, essa música é linda, também adoro essa música. Bora ouvir então. Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com angios de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tá aí essa música linda Mulher maravilha Muito obrigada Você, já aproveito pra te agradecer Você que tá acompanhando o Toca Viola Acabou de ouvir a Luciana Vez Que tá participando com a gente hoje Bom, a gente agora dá andamento Ao nosso programa Ao nosso bate-papo Conhecer um pouquinho da carreira dela Luciana, conta então Como que começou a sua carreira Conta um pouquinho pra gente Entender essa sua relação com a música Eu comecei bem novinha Meus pais são músicos Eles cantam Eles tocam na noite há muitos anos E eu vim de São Paulo Então a gente morava em São Paulo E a vida era muito difícil em São Paulo Então a minha mãe acabava me levando Pro camarim, né Do lugar onde eles sempre tocavam E aí eu fui tendo esse primeiro contato Com a música Fui me apaixonando E aí depois a gente acabou mudando A gente veio parar em Andeara Que eu tenho um amor imenso Uma gratidão imensa pela cidade E aí aos 11 anos Eu comecei a participar com eles A gente fazia festa de casamento Qualquer tipo de festa a gente tocava E aí eles foram me introduzindo aos poucos Meu pai foi tendo essa percepção de afinação Viu que eu gostava Que eu levava jeito E aí eu fui Começava a cantar aos poucos Fui entrando E aí hoje a gente toca nós três, né Eu tô com um projeto solo agora Mas nós somos conhecidos na região Como a família do RMI Nós tocamos em família, né Eu, meu pai e minha mãe Nossa, que legal, que bacana É um talento que vem aí, né Com a genética, com a família Isso é muito legal Isso Bom, Luciana E como que tá agora, assim, a sua carreira, né A gente passou por um momento complicado aí, né Ainda tá passando Mas já tá um pouco mais tranquilo agora, né De pandemia, da Covid Como que tem sido agora a sua carreira? Então, eu tô retomando ela Porque eu fiquei um tempo parada, né A minha vida, ela tomou um outro rumo Eu fiquei muito tempo longe da música Acabei desenvolvendo uma depressão por conta disso E agora eu precisei voltar Porque realmente a música, ela transforma vidas É algo mágico que acontece E aí eu tô retomando agora, né Faz um ano, na verdade, que eu retomei a minha carreira Eu já participei de vários programas Eu já fui pra Xuxa Eu já fui pro Faustão Eu sempre batia na trave em todos os programas E aí eu fui pro Raul Gil Onde eu fiquei um ano no programa do Raul Gil E aí depois eu fui convidada pro Máquina da Fama Então eu fiquei muito tempo parada E aí eu desenvolvi uma depressão Estou na luta contra a depressão E a música tem me ajudado muito Sobre a pandemia Especificamente, a pandemia veio e fechou as portas Fecharam todas as portas pra nós, músicos Então o pessoal tá voltando agora A gente tá voltando em parceria Um ajudando o outro Quero agradecer desde já A todos os contratantes Que sempre chamam a gente pra fazer a música ao vivo E é uma parceria mesmo Tá muito difícil Mas eu tenho fé em Deus Que as coisas vão melhorar E a gente vai conseguir sempre levar a nossa música E nosso trabalho Ah, com certeza, né? Que bom então que você tá de volta na música Música faz parte da sua história, né? Pelo que eu tô aqui conversando com você Então eu fico muito feliz que você esteja aí de volta E com certeza também Quem curte seus shows, né? Quem tá por aí Curtindo não só os seus Mas os seus pais Também com certeza estão muito felizes Agora vem uma Acho que um momento de superação Um momento muito melhor pra todos, né? Principalmente pra quem foi mais afetado Durante a pandemia Pra gente continuar Então vamos de música de novo Pra o pessoal curtir um pouquinho mais de música? Vou mostrar pra vocês A música que tem me ajudado muito nesse processo De dar depressão, principalmente Eu descobri Eu já seguia a cantora há algum tempo Já, né? Seguia no Instagram Nas redes sociais E as letras dela Ela traz muita É um choque de realidade Que a gente vive Nas letras da Marília Mendonça Infelizmente ela partiu Mas deixou esse legado incrível Eu vou apresentar a estrelinha pra vocês Que todo mundo pede também É uma música muito marcante Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando ficava acordado Da tarde esperando Só pra ganhar Um beijo tipo a noite Antes de dormir Aqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater na saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando Eu ficava acordado Da tarde esperando Só pra ganhar Um beijo tipo a noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Mas você não sente Quando bater na saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Aí essa música Estrelinha Uma música muito querida E que tá fazendo Muito sucesso agora Novamente Que foi regravada Na voz de Marília Mendonça Muito bacana Ouvir ela E trazer ela Aqui no Toca também Bom, a Luciana Continuando então O nosso bate-papo Você falou aí Que a música Tá na sua família Começou nos seus pais Passou pra você Você também se dedica a ela E como que tem sido Assim Durante a sua carreira Eu sei que você ficou um tempo Afastada da carreira musical Mas você sempre teve O apoio dos seus pais Eles sempre te direcionaram Realmente pra música Assim que viram Que você tinha o perfil Que você gostava Sim, meu pai Eles são fundamentais Em todo esse crescimento musical Meu pai Que acabou descobrindo Que eu tinha Que eu levava jeito pra coisa Que eu era afinada Eu nunca fiz uma aula de canto Eu faço aula de violão agora Porque é necessário Pelo caminho que a gente quer seguir Pelo meus parceiros A gente senta e conversa Sobre a carreira solo Eu migrei Eu sou cantora de baile Na verdade Eu tive A minha primeira banda Foi banda de garagem De rock E aí a gente teve Banda de carnaval Nós tivemos banda de baile Então eu sou cantora de baile Há algum tempo A gente começou a entender Esse processo Da música sertaneja Que realmente Tá em primeiro lugar Principalmente na nossa região E aí conheci alguns parceiros E nós estamos sentando Conversando sobre Toda essa possibilidade De seguir na música sertaneja Mesmo E levar sempre As letras da Marília Mendonça Principalmente dela Porque são músicas Que empoderam a mulher São músicas que tratam a mulher De uma outra forma Que mostram pra mulher Que ela pode ser o que ela quiser Que ela pode estar no lugar Que ela desejar Então A gente Tá desenvolvendo Esse projeto agora Meus pais São fundamentais em tudo Eles Me apoiam em tudo Eles me dão força em tudo Quer seguir no sertanejo Segue no sertanejo Segue o seu desejo E bora lá Que bacana Eu acho que apoio É muito importante Na carreira que a gente escolhe Seja música Seja outra carreira Faz toda a diferença Você comentou Que você não fez aula de canto Eu acho muito bonito isso Porque é realmente um dom Um talento Que nasceu com você E é muito legal Que você dá atenção a ele Que você realmente segue Isso que foi te dado Bom, Luciana Eu falo pra todo mundo Que é um dom Que Deus me emprestou De alguma forma Eu preciso levar esse dom Se ele me emprestou Eu acredito que a minha música Ela mexe A minha voz principalmente Ela mexe com algumas pessoas E é esse o meu propósito É melhorar a vida das pessoas Através da minha voz E da minha música E conta pra mim Como que é a sensação Assim quando você tá em algum show E você percebe Que tem alguma pessoa emocionada Por conta da música Que você tá cantando Da sua voz Deve ser uma sensação Muito boa, né? Yasmin, a música Principalmente a música Estrelinha Sempre tem alguém que chora É uma música muito emotiva A música em si Ela remete a lembranças Eu falo que ela é muito importante Na nossa vida Justamente por isso Quem que nunca escuta uma música Quem que nunca escutou uma música E não lembrou daquele fato Seja ele triste ou feliz Na sua vida Então é ótimo É a sensação que me deixa Assim, eu sinto que eu ganhei Eu ganhei o público Que demais Deve ser incrível mesmo Bom, Luciana Vou pedir então pra você Deixar as suas redes sociais Seus contatos, né? Pra quem tá assistindo Poder conversar com você Tá contratando também você Pra shows, né? Entrar em contato Pra tirar alguma dúvida Conhecer também o seu trabalho Que eu vi que lá no seu Insta Tem alguns vídeos, né? Tem um pouquinho da sua carreira Sim, eu comecei a divulgar de novo A postar toda essa parte musical Né? Fiquei muito tempo parada Mas agora estou voltando A rede social é bem difícil assim Porque eu tenho Eu sou uma pessoa bem comunicativa Mas eu tenho muita vergonha Então eu gravo meus vídeos assim Mas sempre com uma pitadinha de timidez Quem quiser me siga nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Luciana Veschi No Facebook também Luciana Veschi E quem quiser contratar o nosso trabalho É pelo 017-99713-0778 E é um prazer A gente sempre Eu sempre falo pros meus pais Né? Nós temos a mesma ideia É um prazer levar a música até vocês É um prazer que vocês se sintam emocionados Quando escutam a gente Principalmente nós três Somos mãe, pai e filha Né? É uma família mesmo A gente faz música da nossa família Pra levar pra família de vocês Então quando a gente alcança esse objetivo É muito gratificante Eu só tenho gratidão a Deus assim Por tudo que eu venho vivendo É que você falou que a sua família aqui É conhecida por família do Rémi É isso? Isso A minha mãe A minha mãe participou do palco Há alguns anos E... É... 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 É Ney e Rose Na verdade sempre foram os dois Porque eu tava viajando Eu tinha outra vida Mas agora a gente tá voltando Nós três E... E... Ah, é maravilhoso Eu amo tocar com os meus pais Eu me sinto Ah, imagino Tô doida pra assistir um show de vocês Não vejo a hora As minhas Tá certo Então olha A Luciana Muito obrigada Pela sua participação Viu Ela deixou aí então Redes sociais Contato pessoal Entrem em contato com ela Olhem lá as redes sociais Pra saber um pouquinho mais Do trabalho dela Dos pais dela também Eu também aproveito Pra agradecer você Que tá sempre ligadinho Aqui na TV Unifev No Toca Viola Em todas as outras programações Muito obrigada Sua companhia É super importante É essencial pra gente Lembro você também Que você encontra o Toca Viola E todos os nossos outros programas Jornais Disponíveis nas nossas redes sociais No facebook.com Barra Rádio TV Unifev Estamos no Instagram também Tá? E no Youtube Então dá uma olhadinha lá Pra você não perder nada Rever o que você gostou Enfim Tá tudo disponível lá pra você Pra gente encerrar então O Toca de hoje Vou pedir mais uma música Qual vai ser Luciana? Vou preparar pra vocês A música da Mayari Maraís A Medo Bobo É uma música que pedem também muito Ela traz um sentimento Muito incrível É uma música linda Espero que vocês gostem Espero que vocês curtem O nosso trabalho Muito obrigada Só gratidão Tá? Obrigada pela oportunidade Obrigada você Yasmin E a TV Unifev E pelo espaço Obrigada você Bora de música então Tô aplaudindo a sua coragem Eu pensei que só estava alimentando uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E aí No fundo sempre fomos bons amantes E aí É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo